As operações de combate ao trabalho escravo no Brasil resgataram 936 pessoas em condições análogas à da escravidão no período de janeiro a 17 de dezembro deste ano. Os fiscais realizaram 125 operações e entre as vítimas resgatadas o perfil é de jovens do sexo masculino com baixa escolaridade e que tenham migrado internamente no país. A maior parte das vítimas é dos estados da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais. Além do resgate do trabalho escravo, as operações resultaram na formalização de contratos de trabalho e na emissão de documentos como a carteira de trabalho. De Brasília, João Pedro Neto.